E aí galera, agora tá chegando e nesse vídeo eu queria estar fazendo este vlog aqui pra vocês E hoje eu estou aqui perante a todos galera, porque eu queria falar sobre algumas coisas, alguns avisos que estão acontecendo aqui Várias coisas que estão acontecendo aqui no canal O primeiro deles galera, sim, a gente fechou parceria com um site muito, muito, muito bacana mesmo Um site de entretenimento, que é o ERP Estúdio Gráfico Cara, muito maneiro o site, o projeto do Rodrigo muito bacana O Rodrigo me convidou pra fazer parte do site, pra quem não sabe quem é o Rodrigo O Rodrigo é o administrador e criador do site Então ele me convidou pra fazer parte desse projeto E lá vocês vão encontrar todo o conteúdo referente a games, lançamentos de games, entretenimento, notícias atualizadas Tudo sobre o mundo gamer e tecnologia em geral Cara, muito maneiro mesmo E além de tudo, o site conta com uma lista gigante, cara, gigante mesmo De parceiros, então tem muito youtuber massa lá Sunplay, BRKS Dato, Underline Games Cara, só o maluco foda tá lá, mano Então ele me convidou pra fazer parte desse site E eu queria estar agradecendo muito, tá, esse convite É lógico, eu aceitei Então estamos aí com mais um parceiro no canal, galera Muito obrigado a todos vocês que estão me assistindo Muito obrigado ao Rodrigo Então agora vai estar passando aí algumas imagens, né, sobre o site Que tá muito bacana Vocês vão encontrar até cursos para Android lá Então, cara, tem uma diversificação de conteúdo muito grande lá na RB Estúdio Gráfico O link pra acessar o site vai estar aqui embaixo Aqui, aqui Vai estar aqui embaixo na descrição deste vídeo E eu acho que era isso nos primeiros avisos aqui do canal Outra coisa que eu queria falar é sobre a iluminação Eu tô me olhando aqui agora pelo meu monitor Acho que tá legalzinho a iluminação Não tá tão das piores Mas me desculpem pela iluminação É a melhor que eu tenho no momento Eu sei que não tá bom Eu posso melhorar muito E a minha imagem também tá Vocês sabem que eu tô gravando da minha webcam Então a minha imagem é em HD Mas não é uma imagem muito boa Me desculpem por isso Mas é uma das... É a única maneira de eu fazer um vlog aqui pra vocês Me desculpem por isso, tá Segundo assunto, tá Vocês já viram aí algumas imagens sobre a RB Estúdio Gráfico Que é um site muito bacana Nova parceria do canal Segundo assunto é um FAQ, galera Eu queria lançar um FAQ aqui pra vocês Porque teve um maluco, cara Me esqueci o nome do cara Putz Cara, me desculpa, cara O cara que teve a ideia de eu criar um FAQ Ele sabe O cara que se estiver assistindo esse vídeo Ele vai saber Ah, me esqueci Me esqueci o mesmo nome do canal dele, cara Pô, conversa com o cara direto aí No Face Ele me deu uma sugestão de eu criar um FAQ, tá De eu criar um... O que é um FAQ? Perguntas e respostas, tá Vocês perguntam tudo o que vocês tiverem de dúvidas aqui embaixo nos comentários, tá Não precisa ser só dúvidas do canal Claro, obviamente Melhor se for do canal Dúvidas de como eu vim parar no YouTube Por que que eu tô fazendo vídeo Por que isso, por que aquilo, por que aquele outro Dúvidas em relação a mim Minha vida pessoal Se vocês quiserem perguntar também Fiquem à vontade, tá Pode perguntar o que vocês quiserem Só não vão escrever a bombagem aí embaixo Porque não vale a pena perder muito tempo com isso, tá bom, galera Então estou lançando neste vídeo um FAQ Escrevam aí todas as dúvidas que vocês tiverem A meu respeito E a respeito também do canal, tá Escrevam aí embaixo na descrição deste vídeo Que no próximo vídeo Ou daqui a alguns vídeos, né Quando tiver bastante perguntas, tá Eu vou fazer um vídeo de resposta Outro vlog respondendo todas essas questões, tá Acho bem bacana pra interagir um pouco mais com vocês Terceiro lugar, galera Terceiro Esse é um vídeo de multi-avisos, tá Cara, todo mundo sabe que vai lançar muito, muito game foda agora Neste final de ano E eu já tô me preparando um pouco pra isso, tá Cara, um dos principais Deixa eu ver aqui, cara A data de lançamento Far Cry 4, galera Todo mundo sabe que vai lançar Far Cry 4 no final do ano Data de lançamento dia 18 de novembro de 2014 Tá aí uma das datas previstas pela Ubisoft Para este jogão Eu vou estar trazendo este game aqui, sim ou não? Sim, eu vou trazer provavelmente este game Tá, eu não sei se eu vou comprar ele já na pré-venda Mas eu vou trazer Nem que sejam um, dois, três vídeos Mas eu pretendo trazer vários vídeos de Far Cry 4 Porque vai ser um jogo incrível Um jogo incrível Gráficos, assim, belíssimos, cara Eu vi muitos vídeos, né Trailers e algumas imagens que foram divulgadas na E3 E alguns trailers também do próprio Do próprio Far Cry Foi divulgado Então, cara, muito bacana Eu gostei bastante do jogo Provavelmente eu vou comprar o jogo Tá, segundo jogo também Que vai sair Que eu vou Certamente Aí é certamente Aí vocês estão falando Estão falando a minha língua, né, mano Battlefield Deixa eu ler aqui Battlefield Hardline Será lançado dia 21 de outubro Para PC Playstation 3 Playstation 4 Xbox 360 E Xbox One Cara, Battlefield Hardline Minhas opiniões, tá Eu já vi alguns vídeos Algumas gameplays Achei bacana Pelas gameplays Pelas imagens que eu vi Eu ainda fico com 4 Mas todo mundo sabe, né, cara Recém foi lançada a beta do jogo aí Para você Dar uma olhadinha em tudo Como é que tá Achei já muito bacana Não sei se Vai ser melhor que o 4 Acredito que não Mas tudo bem Tudo bem Gostei bastante do Hardline Vou trazer Esse é certo Que eu vou trazer Muitos vídeos aqui Para o canal Quando lançar agora No final do ano Para Playstation 3 Terceiro jogo Tá Que na verdade Vai ser um jogo Que vai ser lançado Dia 19 de agosto Aqui, ó Para Playstation 3 E Playstation 4 Que é o Plants vs Zombies Guardian Warfare Galera, esse jogo é muito massa Eu vi muitos vídeos desse jogo E eu queria muito jogá-lo, tá Eu ficava olhando aqueles vídeos Nossa, eu tenho que jogar esse jogo Eu tenho que jogar Mas todo mundo sabe Que o jogo só foi lançado Para PC Ainda não foi lançado Para Playstation 3 Então eu só tenho Playstation 3 Só dependendo Dessa data de lançamento Aí, tá Dia 19 de agosto Não sei se eu vou trazer esse jogo Escrevam aí embaixo Nos comentários Se vocês acham Que eu devo trazer Plants vs Zombies Guardian Warfare Para quem não viu Nenhum vídeo Tá Pesquisem aí no Youtube Tem muito já Muito vídeo também Que várias gurisada Estão postando Os Youtubers Estão postando Cara Um joguinho muito bom Excelente mesmo, tá E Dois detalhes aqui Acrescentar Eu já fiz um Eu já tinha feito Este vídeo Que vocês estão vendo Esse vlog Eu já tinha feito Tá Mas aí Quando eu fui falando O nome desses jogos Eu fui botando Traileres Imagens Desses jogos E eu pei O vídeo no canal E o Youtube Me deu Direitos autorais Não me deu Strike Nada Tranquilo Uma boa Mas me deu Direitos autorais E eu preferi Excluir o vídeo Meu canal é bem limpinho Não tem nenhum problema Com direitos autorais Então eu excluí o vídeo Pra quem viu o vídeo Da PDW Da PDW De Battlefield 4 Viu que no final do vídeo Tá Eu ponho aquele negócio De veja mais E tinha o vídeo Porque eu já tinha editado Como se Não ia dar Nenhum problema Nenhum Então Eu botei até um aviso O vídeo foi excluído Devido aos direitos autorais Então Esse Era pra ser Aquele vlog Só que aquele vlog Tava um pouquinho mais editado Com algumas imagens De fundo Então Dessa vez Estou aqui De cara limpa Sem imagem Sem nada Pra não ter direito Não ter problema Com direitos autorais Segundo detalhe Eu ia enfatizar Alguma coisa aqui Ah sim Galera O canal Dá pra fechar Mais uma parceria É quase certo É quase certo É uma parceria com loja É uma loja de games Vai trazer Muito benefício Pra mim Não só pra mim Quanto pra vocês Provavelmente Se eu conseguir Fechar parceria com essa loja Eu vou Provavelmente Trazer Muito mais conteúdo Porque eu vou receber Alguns jogos Acredito eu Não sei de nada De nada confirmado Tanto é que eu não vou nem falar O nome da loja Porque Ainda não foi confirmado Nada Nada certo ainda Tá bom Mas provavelmente vai ser Uma loja de games Vai ser muito bacana Uma loja muito top mesmo Então eu estou dependendo Da resposta deles ainda Em breve Se eu fazer Se eu fechar parceria Eu vou fazer um vídeo Falando dessa loja Uma loja muito bacana Tá E eu vou fazer um vídeo Dessa loja Mostrando um pouco mais O layout da loja Os sites Os preços Enfim Mas já está praticamente Tudo certo Tá Vou trazer Vai trazer muitos Medifícios pra vocês Eu vou receber Mais conteúdo Vou ter oportunidade De trazer mais conteúdo Pra vocês E talvez até Alguns sorteios De alguns jogos E coisas do gênero Tá bom Mas então Acho que era isso Galera Um vlog Fazia muito tempo Que eu não falava isso Não quero prolongar Muito este vídeo Eu não sei se vocês Vão ver algumas imagens Ali Sobre os jogos Acredito eu que não Acho que eu não vou botar Por causa dos direitos autorais Tá Pra mim não ter problema Com 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 essa coisa De direitos autorais Esse negócio Então Eu acho que eu nem vou botar nada Mas Vocês viram ali Né A A RBI Studio Gráfico Que Cara Excelente Excelente mesmo Acesse aí embaixo Na descrição deste vídeo Eu acho que era isso Galera Muito tempo Que eu não bati Um papo aqui com vocês De vez em quando Eu dou essas olhadas Aqui pra baixo Porque eu tô olhando Pro meu monitor Então nem sempre Eu fico focado Aqui em vocês Mas eu acho que era isso Galera Muito obrigado Por tudo e a todos Muito obrigado Pelo apoio Que vocês estão me dando Tá Cada vez melhor O número de likes O número de favoritos O número de minutos assistidos Enfim Cara As minhas Felizizações Diminuíram um pouquinho Mas Cara Só tenho que agradecer A todos vocês 1300 E lá vai pedrada Deixa eu olhar Aqui no momento 1354 inscritos Neste momento Muito obrigado Mesmo a todos vocês Quem gostou deste vídeo Deixe um like No favorito E um comentário Aí embaixo Pra ajudar na divulgação Do canal Se inscrevam no canal Se vocês gostaram deste vídeo Ou se vocês Já assistiram algum outro Não Se não assistiram Cliquem aqui Acho que Não Aqui Aqui Não Opa Aqui 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 Bem Por aqui assim Cara Por aqui assim A gente tá o meu dedo Vai ter um negocinho Assista mais Ou clique aqui Assista mais Nem me lembro O que que eu faço Nos meus vídeos Cara Mas vai ter um Um logo aí Um negocinho Que vai estar escrito Veja mais Assista mais Não me lembro agora Tá Mas Eu acho que era isso galera Muito obrigado por tudo E a todos Valeu Grisada Falou